Olá, estamos começando agora mais um programa Pensamento Crítico, uma produção aqui do Instituto de Estudos Latino-Americanos da Universidade Federal de Santa Catarina. E hoje temos uma presença muito importante aqui no nosso programa, vamos falar de Cuba e vamos falar da ação dos Estados Unidos contra Cuba, que é uma ação que vem aí desde a Revolução, desde a vitória da Revolução em 1959. Então temos aqui hoje a presença do professor, escritor, jornalista Raul Antônio Capote Fernandes, que vai conversar com a gente sobre toda uma experiência que ele viveu em Cuba, se fazendo passar, digamos assim, por alguém que estava seguindo a cartilha dos Estados Unidos e a partir daí conseguindo desmascarar ou desmontar toda uma proposta de trabalho de sedução da juventude cubana. Então nós vamos conversar com ele sobre isso, juntamente com o professor Waldir Rampinelli, nosso companheiro aqui do IELA e que também estuda bastante a nossa querida ilha caribenha. Então vamos começar falando contigo sobre isso, né Raul? Foram muitos anos atuando como se fosse tu um parceiro dos Estados Unidos? Conta pra gente como foi essa história aí que os Estados Unidos te pegou para fazer parte desse processo aí de destruição da Revolução. Sim, eu tinha, em aqueles anos, eu tinha uns 19 anos, a primeira vez que entrei em contacto com um enviado de parte do governo estadunidense, que por suposto se acercou a mim como um simples turista, como uma pessoa interessada em conhecer a Cuba, em conhecer a realidade cubana. Naquele tempo eu era dirigente de uma organização juvenil que se chamava Associação Hermanos 6, que hoje existe, em Cuba, na província de Cienfuegos, onde tínhamos um liderazgo importante entre os jovens por a característica da cidade, uma cidade com muitos trabalhadores jovens, se construía a central eléctronuclear de Juraguá, em Cienfuegos, naquela época. E era uma organização com muito impacto na cidade, por portanto, chamamos a atenção da Cienfuegos. E começam a aproximar-se a nós através das organizações não governamentais com o fim aparente de apoiar projetos culturais, apoiar de maneira financeira, sobre todo o desenvolvimento do nosso trabalho como jovens criadores. Foi um processo que durou muitos anos, estamos falando dos anos 80, 86, 87 e durou até até os anos 90. Em anos 90, eu passei na Habana para trabalhar, me escolhi como secretário organizador do Sindicato de Trabalhadores da Cultura, 40 mil trabalhadores da cultura, diretores de cinema, trabalhadores de cinema, atores, livreros, tudo o que marca os trabalhadores desse setor. Por portanto, me tornou muito mais interessante para o trabalho da Cienfuegos, por dizer-lo de alguma maneira. Aí se aumentaram os viajes ao exterior, as ofertas de financiar projetos, as possibilidades de preparação de cursos de publicações de livros. Eu publiquei naquela época dois primeiros livros, dois novelas de ficção, que foram promocionadas exaustivamente por eles. E já no ano 2004, que eu considero um momento clave desta história, que hoje começa a elaborar por parte da CIA um projeto que se chama Genesis, que é um projeto de mudança. O ano 2004, mais que um mudança da política para Cuba, por parte do governo estadunidense, em um momento em que eles, segundo a sua própria declaração, foram perdidos a guerra com a direção histórica da revolução. São palavras textuales. Eles consideram que tem que preparar um novo liderazgo de oposição, um liderazgo que seja um liderazgo de esquerda, que não pode ser um liderazgo de direita porque não iria ter um apoio popular. E precisavam formar esses novos líderes em um período que devia estar entre os 10 e os 15 anos. Se você se lembra bem as contas de 2004, os 15 anos estamos falando do 2019, que era o que nós chamamos do ano zero. Para esse momento, devem ter sido capazes, junto com o trabalho que nós realizaríamos, de captar um grupo importante de jovens nas universidades cubanas, com um grupo de características. Deberíamos buscar jovens que tiveram características de liderazgo, que foram líderes. Se eram líderes de organizações juvenis, melhor. Se eram líderes revolucionários, melhor ainda. Mas com determinadas características. As pessoas que tiveram ambição política, deseos de sobresalir, com um ego determinado, forte, autosuficiente. Ou seja, tinha um grupo de elementos que eram importantes na hora de selecioná-los. E se lhe ofereciam cursos no exterior. Casi irrechazável. Eles diziam que um jovem, estudante de História, que propusiam passar uma beca em Israel. Ou seja, estava a Jerusalém a estudiar seis meses e lhe vamos pagar todos os gastos. Era irrechazável. Ou seja, que estudante ia rechazar uma oportunidade como essa de estar em vivo com a História. Mas realmente era um curso de formação de liderazgo. Enseçavam idioma, computação, liderazgo e demais. E o mais interessante desses cursos é que a graduação desse curso, para poder apresentar... Ou seja, o trabalho que se apresentava era um projeto para a sua universidade. Ou seja, você podia apresentar um projeto para construir um laboratório de idioma, por exemplo. Ou para construir um tablonzinho de baloncesto. Ou para levar em frente um projeto de dança. O que você quiser. Esse projeto se aprobou. Uma organização não governamental financiava esse projeto. Esse estudante regresa à universidade com o apoio de uma ONG, com muito dinheiro. E eles diziam, quando esse homem chega à universidade, ou essa mulher chega à universidade, se vai convertir em um líder. Porque é o que vai chegar à universidade a trazer o dinheiro para resolver um monte de dificuldades que tínhamos, ademais, naqueles anos, nas universidades nossas. E não o iam, como decíamos nós, não o iam a soltar nunca. Porque esse estudante mantenia esse vínculo permanente com a ONG. E depois vendiam com o seu aula, cursos de postgrado, maestria, doutorado, tudo financiado por ele. De maneira que em 10 ou 15 anos, eles podiam construir uma massa crítica de pessoas com potencialidades de liderazgo que estivessem ubicados nas esferas mais importantes da nação. Um estudante universitário, graduado, iria trabalhar na economia, na política, em todas as partes. Por tanto, era essencial contar a cada um dos anos com um grupo importante de líderes preparados por eles. Não esqueça como funciona a lógica de que vão seduzindo as pessoas. Essa é a história um pouco do Raul e nós vamos retomar ainda no próximo bloco. Rampnelli, esse processo é muito parecido com o que a gente vê nos outros países da América Latina. Sem dúvida nenhuma. Tanto que a CIA, criada em 1947 dentro da concepção da Guerra Fria, ela não apenas faz espionagem política, mas também industrial, psicológica, atua em todos os setores. E o grande êxito que ela teve na América Latina foi em 1954, quando ela derrotou o governo de Jacobo Arbens Guzman na Guatemala, acabando com a Revolução de Outubro, que era uma revolução que queria um capitalismo independente, autônomo, nacionalista. E ela foi fundamental. E também atuou em toda a América Central na defesa dos interesses das multinacionais estadunidenses, eu diria, da Unite Fruit Company, que era um clave, um estado dentro de um estado. Ela atuava em favor de todos estes eventos. E, claro, por onde ela passou, ela deixou rios de sangue. A CIA eu defino como a transnacional do terror de estado. Repito, a transnacional do terror de estado. Eles têm um lema que diz que os milagres custam acontecer, mas o impossível ocorre em seguida. Agora, no que toca a Cuba, eles fracassaram. Porque, desde o início da Revolução até hoje, eles não inviabilizaram o processo revolucionário. E, seguramente, um dado que chama atenção é a entrevista que Fidel Castro deu a Inácio Ramonet, e que não só é cômico, como é hilariante. Tentaram assassinar Fidel Castro 628 vezes. Está lá. E o homem morreu de velho na cama. Significa que a CIA fracassou. Então, eu te diria, a CIA pode muito, mas não pode tudo. Principalmente quando tem um povo que faz uma revolução e que o próprio povo faz a defesa da revolução. É muito importante não só fazer a revolução, mas preparar a autodefesa da revolução. E, nisso, o povo cubano é mestre no mundo. Não tenha dúvida. É isso aí. A gente vai agora encerrando esse primeiro bloco. Mas, daqui a pouquinho, a gente volta com mais informações sobre a CIA, Cuba e os Estados Unidos. Fica aí. Fidel Alejandro Castro Ruz nasceu em 1926 e foi o principal líder da Revolução Cubana. Em 1952, com um golpe dado por Fulgêncio Batista, decidiu combater o ditador através da luta armada. Organizou e treinou um grupo de jovens operários e estudantes, adquiriu armas e atacou o quartel Moncada, visando usá-lo como base de luta. O ataque foi em 26 de julho de 1953, com cerca de 160 homens, mas fracassou. Fidel foi preso, tendo uma sentença de 15 anos de prisão, mas anistiado, exilou-se no México, onde formou o Movimento Revolucionário 26 de julho, com o irmão Raul Castro e Che Guevara. Logo em seguida, voltou para Cuba com um pequeno grupo e liderou a guerrilha na Serra Maestra. Após a vitória em 1959, foi escolhido como primeiro-ministro. Em 1976, foi eleito presidente do país, afirmando o caráter socialista da Revolução Cubana. Fidel dirigiu o governo até 2008, sob forte oposição dos Estados Unidos. Ao todo, estima-se que a CIA realizou 638 tentativas de assassinato ao líder cubano. A agência falhou em tudo o que tentou, pois Fidel morreu de causas naturais aos 90 anos, em 2016. Em 1992, Fidel Castro recebeu o título de Doutor Honoris Causa pela UFSC. Condene-me, não importa, a história me absolverá. Aqui pensavam seguir, ganando o 100% Voltamos então com o nosso programa Pensamento Crítico, uma produção aqui do Iela. E hoje falando sobre Cuba, a CIA e os Estados Unidos, com a presença do Raul Antônio Capote Fernandes. Raul, contaste um pouco de como é que foi esse processo de aproximação e como foi tu vivenciar tudo isso diante da comunidade? Quer dizer, tu passou por traidor, por estar trabalhando nesse projeto, o governo tinha conhecimento, como é que funcionou isso? Sim, acontece que quando começo meu trabalho, quando começa a CIA a acercarse a onde eu estava, eles me recrutam, incluso como agente da CIA, no ano 2005. Sou agente da CIA, como dizemos nós em broma, com carnê. Preparado para uma missão como jefe do projeto Génesis. Era professor de História em uma universidade, na Universidade de Ciencias Pedagógicas. Era maestro de maestros. O que a ele interessava muito mais, porque era muito interessante que uma pessoa que formasse maestros de História, trabalhasse para eles, por o trabalho que podia realizar dentro da universidade. Como era um agente da CIA no território cubano, trabalhando dentro do território cubano, eles me ensinavam, me ensinavam, de como deveria comportar um revolucionário. De maneira que os órgãos cubanos de segurança não me detectaram, e eu poderia fazer meu trabalho com muito mais qualidade. De todas formas, minha postura era uma postura crítica. Tenia constantemente divergencias na universidade, porque era parte de meu trabalho, para convertirme em uma espécie de líder de opinião. As propostas de textos, por exemplo, das assinaturas de filosofia, divergiam quase por completo do que a universidade propunia. Os cursos os fazia completamente diferentes. Criava meus próprios programas de estudios. Estava constantemente nesse tipo de acção. O que provocava o rechazo dos meus companheiros. Incluso dos companheiros que haviam estudiado a carreira comigo, que não entendiam o que estava acontecendo, porque eu assumia essa posição. E, ademais, porque era conhecido que tinha relações com universidades estadunidenses. Viajava aos Estados Unidos, viajava a outros lugares da América Latina. Por tanto, isso me trazia montones de conflitos. Dentro da família, minha família não conhecia absoluto o que eu estava fazendo. Não sabia que eu estava trabalhando no que eu estava realizando. E a Seguridade Cubana havia tenido a perspicacia, muitos anos antes, de solicitarme a minha colaboração. A maneira que se faz em Cuba. Porque para entender como funciona um aparato de segurança, ou um sistema de segurança, tem que entender como funciona em Cuba. Ou seja, não se pode comparar com nenhum outro. Porque é um sistema de defesa popular. Ou seja, é um sistema de defesa colectivo. Não somos agentes no sentido da palavra. Somos pessoas do povo que assumimos, em determinado momento, a responsabilidade de defender a Cuba por a importância que tem. Prever o que o inimigo pode fazer contra nós. E, neste caso, um projeto como esse, dirigido aos jovens estudantes universitários, era primordial. Um projeto que me parece muito interessante também pontualizar, que vinha da experiência que eles haviam realizado na América Latina. Ou seja, não era uma novidade. Eles haviam elaborado esse projeto, o aplicado antes de que começaram os processos de fins da ditadura militar. Segundo eles estão generando todo o processo de transição a democracia. Eles começam a preparar a futuros líderes de esquerda, de direita, de todos os colores, no continente, através das becas de intercâmbio. Ou seja, começam a levar os Estados Unidos a formar cursos de liderazgo ou cursos de intercâmbio a muitos jovens que nas universidades tinham certo liderazgo. De maneira que, no processo de transição, eles ajudaram a mediatizar o processo e que não ocorriam cambios radicales no continente. Isso, dito por eles, ou seja, ensinado por eles. E essa é a fórmula que começam a aplicar em Cuba nesse momento. Ou seja, construir esse liderazgo. E agora, em terreno das ideias, uma guerra cultural muito forte, usando toda a indústria do entretenimento, às vezes se subestima o alcance que tem a indústria do entretenimento estadunidense. É uma indústria que tem um alto nível de consumo em nosso continente e no mundo inteiro. E onde a gente não vai. Que está sendo agredido, que está sendo utilizado. Então, meu chefe na sida, René Greenwell, um oficial veterano de muita experiência, me dizia, nós ganamos a guerra na sala de sua casa. Ele dizia que quando a família se sentava frente ao televisor, 8 ou 9 da noite, se reuniam a ver a programação de televisão, eles tinham que estar aí. E que esse era o momento em que eles ganavam essa batalha. Por tanto, era a essência do trabalho. Uma guerra cultural intensa, utilizando a indústria do entretenimento, de maneira que eles lograram em Cuba, no transcurso de 10 ou 15 anos, uma massa crítica de cubanos que não creia na revolução. E que sirviam de base a esse liderazgo que estavam construindo em determinados momentos, quando necessitaram actuar. Por outra parte, começaram a preparar um grupo de jovens que foram enviados a estudiar a Yugoslavia ou que recebiam preparação de alguns dos líderes de Ospor em Yugoslavia, um movimento que existiu lá de golpe suave, revolução de colores. Aí estava um... Quando aqui era um garoto, Serja Popovic, que havia sido o líder da essa organização, que haviam criado um instituto que se chamava GAMBAS, um instituto para as revolucionárias de color, que propõe um manual de luta como terminar com uma ditadura inspirada nas ideias de Jane Charles, nos Estados Unidos. Eles criaram um manual próprio para os jovens, e esse manual era a Bíblia, podemos dizer, de como acabar com um processo revolucionário, segundo a CIA. E esses jovens começaram a preparar-se, de maneira mais direta, escolhidos, selecionados, para actuar no ano zero. passaram uns 15 anos, não deveria estar na direção histórica frente ao país, já Fidel deveria ter desaparecido físicamente, Raúl deveria ter desaparecido, e deveria estar ocorrendo nesse momento no país um cambio generacional na direção do país. E uma das missões fundamentais que tinha Génesis era impedir essa transformação, impedir esse cambio, impedir essa continuidade revolucionária. Portanto, esses jovens, no momento em que nós saímos da luz pública, até esse momento trabalhamos de maneira clandestina, mas, no ano 2019, que eles com uma habilidade tremenda que eles conseguiram enfocar bem, se está produzindo precisamente em Cuba, esse cambio de generação. ou seja, eles com uma habilidade extraordinária. Porque, nesse momento, se está discutindo uma nova Constituição, se estão ocorrendo eleições em Cuba, realmente há um cambio importante em Cuba nesse momento. E por que será que isso vai acontecendo sem que o governo atue? Vai deixando que aconteça isso, Rabinelli? A realidade, em muitos países da América Latina, representantes importantes são recrutados pela CIA e bem pagos. E a vida deles fica muito facilitada por viagens, por acumulação e pelo poder que têm. Eu lembro que, quando a CIA completou 50 anos, 1997, eu escrevi um artigo no boletim dos professores da UFSC e publiquei no Jornal da Cidade. O título era Bodas de Sangue. Um professor do meu departamento me chamou à parte dizendo que eu não deveria escrever sobre este tema, porque é um tema no qual não se toca. Veja você, um colega me chamando a atenção para não mexer num sistema de inteligência ou criticá-lo. Claro que eu fazia crítica pelo próprio título, Bodas de Sangue. O critério da CIA é comandado, obviamente, pelos chefes, e eles chegam a envenenar a população dos Estados Unidos quando querem algum objetivo. Vou dar um exemplo que o próprio Fidel Castro fala e que o Hernando Calvo Espina descreve. Quando o Congresso dos Estados Unidos proibiu que o governo financiasse a contra em Honduras, que queria derrubar o governo sandinista, o que eles fizeram para arrecadar fundos? Usaram a cocaína da Colômbia, que saía dali, em Honduras entrava em aviões pequenos, da CIA, pagos pela CIA, e ia para Los Angeles. E ali era vendida a cocaína, distribuída nos bairros pobres, e o dinheiro era arrecadado para financiar a contra-revolução de Honduras. Então veja o que é a CIA. É uma agência que, para os fins, vale toda a realidade e todos os meios. Ela envenena a própria população dos Estados Unidos com cocaína, para poder derrubar o governo revolucionário da Nicarágua. Fidel fala isso, Hernando Calvo Espina fala isso, e vários pesquisadores da América Latina tratam desse assunto. Veja, portanto, o que é a CIA. Hoje em dia, se a gente for pensar no hoje, no que acontece nas outras partes do mundo, no Oriente Médio, é mais ou menos a mesma lógica. Por isso é importante a gente desmiuçar essa experiência aqui, vivida em Cuba, com o Raul, porque é uma espécie de abecedário de como é que essa instituição age no mundo. A gente já volta para o próximo bloco. Vânia Bambirra é cientista política e economista brasileira, nasceu em Minas Gerais, Belo Horizonte, em 1940, e encantou, em 2015, cidade do Rio de Janeiro. Vânia foi militante revolucionária, teórica, fundadora da teoria marxista da dependência, juntamente com os seus camaradas, Rui Mauro Marini e Teotônio dos Santos. Vânia teve uma atuação política muito importante no cenário latino-americano dos anos 60, 70, e posteriormente também, sendo que ela foi perseguida pelo cenário das ditaduras que varreu o continente nos anos 60, acabou sendo exilada primeiramente no Chile e depois do México, países onde ela desenvolveu maior parte da sua obra. Possui uma vasta obra, artigos, livros, entrevistas, a sua maior parte com publicação nos outros países da América Latina, uma pequena parte publicada no Brasil. Além da vida acadêmica, atuação política destacadamente, uma atuação na Organização Revolucionária Política Operária, Polop, nos anos 60, e destacadamente também no Partido Democrático Trabalhista, o PDT, que foi fundadora do PDT em 79, com os companheiros Darcy Ribeiro e Leonel Brizola. Sobre a obra da Vânia, gostaria de destacar particularmente três eixos. O primeiro eixo é sobre o capitalismo dependente latino-americano. Vânia estudou especialmente as formações particulares do capitalismo dependente latino-americano. Segundo eixo, a questão da revolução, da construção, da transição e do socialismo na América Latina. E o terceiro eixo, sobre a questão da emancipação da mulher. Atualmente, a obra da Vânia, em sua maior parte, está no Memorial Arquivo Vânia Bambirra, trabalho de alguns companheiros da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. E foi publicado também um importante livro dela, capitalismo dependente latino-americano, aqui na coleção Pátria Grande do Iela. A obra da Vânia é uma obra fundamental, que deve ser recuperada, lida, porque ela tem uma vasta trajetória biográfica e uma atuação muito importantes para a gente pensar a transformação social na América Latina. Voltamos com o nosso programa Pensamento Crítico, uma produção do Instituto de Estudos Latino-Americanos da Universidade Federal de Santa Catarina. E hoje falando sobre Cuba, a CIA e os Estados Unidos, e a velha intervenção dos Estados Unidos tentando destruir a revolução. não consegue por um lado, tenta por outro. Raúl, falasse sobre todo esse processo, que 2019 se configura num momento em que tem aí uma massa crítica capaz de estourar a revolução por dentro. Isso foi conseguido? Como é que o governo atuou nesse sentido para, enfim, não permitir que isso venha a acontecer? Esse ano, nós devíamos sair da luz pública com um grande apoio dos meios de comunicação. Estavam todos os grandes meios corporativos, todos os meios privados do mundo inteiro convocados. Se havia criado uma rede enorme de meios digitales que actua contra Cuba hoje em dia. Mais de 200 meios digitales que estão no exterior e aparentam estar dentro de Cuba, mas estão fora de Cuba. E nesse momento, nós salíamos e nos apresentaríamos ante todos os grandes meios como uma organização que se chamaria Fundação Génesis para a liberdade. Esta Fundação Génesis diria ao povo cubano que nós não tínhamos como objetivo terminar com a revolução, que não tínhamos como objetivo destruir o socialismo, que nós queríamos modernizar o socialismo, adecuá-los a novos tempos, adecuá-los a novas condições. E que, bom, não estava em perigo as conquistas da revolução, o que queríamos era cambiar. Claro, nós nos diziam, cambiar, onde? Realmente o projeto Génesis era um projeto absolutamente neoliberal, porque o que propunha econômicamente era a privatização de tudo. Projeto estadunidense, feito por os estadunidenses e para os estadunidenses. Não havia participação da contrarrevolução. Quando nós nos perguntamos, nós nos perguntamos públicamente, por suposto que eles calculavam que isso ia gerar uma grande confusão no país. Porque uma organização, nascida da universidade, integrada por estudantes, por ingenieros, por profissionais, com muito apoio dos setores culturales, ia ter uma audiência em Cuba. Além disso, se lograva que seu trabalho de guerra cultural tenha mais impacto ainda. E nessa circunstância, os outros jovens que haviam sido treinados na estratégia do Gol Pessoal, começariam a atuar nas calles. Começariam a fazer manifestações, iriam subindo pouco a pouco a parada, depois vendiam tomas de instituições, quemar instituições, enfrentar com a força das autoridades. A missão desse grupo, essencialmente, era provocar o caos. Se ia criar um caos real e um caos virtual. Porque os medios vão estar apresentando a Cuba como um país ingobernável, um estado falido, com toda uma série de coisas. E levar isso ao extremo, fazer impossível governar o país. E nessa situação, a missão nossa era solicitar ao governo dos Estados Unidos a intervenção humanitária. Ou seja, nós, ante a televisão, ante os medios, pediríamos, por favor, a nome do povo de Cuba, ao governo dos Estados Unidos que enviaram os marines para estabelecer o orden e criar as condições para que Cuba transitará hacia um processo democrático que devia durar uns três anos na ocupação militar, algo assim. E depois, então, se Cuba cumpía os parâmetros estabelecidos pelo Plan Bush, então, se dariam eleições em Cuba. Quando eles dizem cumprir com os parâmetros do Plan Bush, fica claro que classe de plan era, não havia nenhuma defesa do socialismo cubano nem permanência do socialismo cubano, porque o Plan Bush era tudo o contrário. E nós estávamos falando de que Cuba cumpriu com a devolução das propriedades nacionalizadas ao princípio da revolução. Para isso, estipulavam uma cifra, ou seja, Cuba devia pagar 90 mil milhões de dólares aos antigos proprietários. Como Cuba não tinha os 90 mil milhões de dólares, é impossível que os tivesse, o governo dos Estados Unidos generosamente lhe iria prestar a esse governo de transição os 90 mil milhões para que se os pagaram. Portanto, Cuba ficaria endeudada por vida. Cuba tendria que pagar uma deuda, teria que pagar os 13 da deuda durante anos e anos, o que daria completamente aos Estados Unidos. era o requisito fundamental. Sem esse requisito não havia eleições livres e, o mais interessante, não se elimina o bloqueio. Supostamente, terminado com a revolução, há um governo a sua lhechura que cumple seus parâmetros, mas não se acabava o bloqueio. O bloqueio se levantaria se Cuba cumple com esse requisito de pagar aos antigos dueños que eles deviam. Algo muito similar ao que fizeram a Haití. Eu vou fazer a comparación, porque foi exatamente o que fizeram. É um problema dos imperios que jamais na vida perdonam a insumissão. A Haití se o fizeram igual. A Haití e os franceses fizeram o parecido, bloquearam a Haití, obrigaram ao governo para pagar os antigos dueños esclavos. A Haití se endudou de por vida. E depois, para rematar, os estadunidenses desembarcaron em Haití, se levaram o dinheiro do banco haitiano, colocaram o Chase Manhattan Bank, cobraram ao governo haitiano os quatro caminos e os três hospitales que construíram em Haití e levaram a Haití a situação que hoje temos. Cuba, o plan contra Cuba era exatamente esse. deixar a Cuba atada para sempre a uma deuda totalmente imparável e governada por um governo títere, um governo que respondesse aos interesses do governo estadunidense. do governo esse plano obedeceu mais ou menos a mesma lógica que as chamadas primaveras árabes, o mesmo esquema. Raul, não, Rampinelli. Sem dúvida. É sempre uma preparação de longas décadas para ter algum resultado. Agora, não sei se o Raul está de acordo comigo, mas eu afirmaria que a Agência Central de Inteligência é muito preparada, que ela tem muita capacidade para destruir o Estado Nacional, mas ela fracassa em vários aspectos. Eu tenho a impressão que ela não entende processo de longa duração. A Revolução Cubana é um processo de longa duração. Começa no século 19. É talhada por líderes como José Martí, que é o grande nacionalista antiimperialista. Vai pegar toda a década de 1900, 1920. Eu penso que o povo cubano é o povo mais nacionalista, antiimperialista e internacionalista da América Latina. Então, é uma formação que vem de longe. E uma formação que vem de longe, você não destrói com atos de sabotagem aqui e acolá. E a CIA quer resultado imediato, na hora. E, obviamente, ela fracassa. Tanto que um embaixador estadunidense chegou a afirmar numa reunião sobre clima internacional, depois se deu conta da bobagem que disse, que ele espera que o aquecimento global resolva o problema de Cuba para a CIA, que seria o degelo, a subida do mar e a ilha afundasse. Alguém fez a pergunta dizendo, senhor embaixador, o senhor está falando a verdade? Ele se deu conta e disse, não, é uma brincadeira. No fundo, no fundo, eles se servem de todos os meios. E Cuba não é uma ameaça para os Estados Unidos. Nunca foi. Cuba é uma resistência e é um mau exemplo para a América Latina. De independência, de soberania, de internacionalismo. Basta ver o que Cuba fez na África, participando ativamente do fim do apartheid. Tanto é que ela chamou o imperialismo para a África. E ela depois participou da assinatura na ONU do fim do apartheid na África do Sul. Então, eu diria, a CIA pode muito, sim. Mas deveria estudar um pouco mais de história e deveria entender longa duração. Porque todas as revoluções do século XX na América Latina ou foram interrompidas, ou vencidas, ou elas passaram pela autofagia. A única que continua é a cubana. Então, entenda longa duração. É, não vamos ensinar isso para eles, não, né? E a gente agora, então, vai passar para o último bloco onde o Raul vai nos contar como é que isso não aconteceu em Cuba. Se aconteceu na Líbia, aconteceu, enfim, no Egito, em vários lugares onde a chamada Primavera Árabe levantou a juventude com pautas aparentemente revolucionárias e que depois, com o caminhar da história, a gente vai ver aqui, né? Muita manipulação, muita intervenção, né? Então, por que que em Cuba, depois de todo esse processo de vários anos, essa explosão, esse caos não aconteceu, né? Então, segura aí que a gente já volta. Voltamos, então, com o nosso programa Pensamento Crítico. Hoje falando sobre Cuba, a ação da CIA dos Estados Unidos na ilha caribenha. E aí, trazendo o Raul que está nos contando toda essa preparação, né? Que a CIA fez na ilha para causar o caos, enfim, dentro daquele rastro, né? De revoluções que aconteceu em 2012, 2013, 2019, enfim. E eu queria agora, então, que o Raul nos desse esse fechamento, né? O que que aconteceu que isso não aconteceu, né? Toda essa preparação não deu em nada. O que que houve? Eles tinham uma fé enorme em esse projeto. Projeto que haviam preparado minuciosamente. O que haviam recrutado um grupo de cubanos, todos profissionais, para executá-los. Mas, o plan deles fracassa. Entre outras coisas, porque o governo cubano decide, em 2011, pedir a nós que não nos conhecemos entre nós. Que participemos em uma denúncia pública. Porque se sabia que projetos similares a isso se estavam tratando de fazer em outros lugares. Com razão. Depois ocorreu em Libia, um grupo de fenômenos muito similar. E era importante fazer a denúncia e parar esse projeto estadunidense. Se nos pede participar em um programa de televisão. Se prepara o programa de televisão. Inclusive se gravou o programa. Eu estava ainda trabalhando para a CIA. Estávamos gravando o programa de denúncia. O que ia acontecer até o último momento. Estuvimos fazendo o programa. E em 2011, sai o primeiro capítulo. Em primeiro capítulo, sai um companheiro nosso. Que para nós era um inimigo. Que era o responsável de prensa. Que trabalhava com os meios independentes, supostamente independentes. Tenia um vínculo estreito com as famosas damas de blanco da contrarrevolução cubana. Um homem que para mim era um inimigo. Que estava vinculado ao projeto. Que resulta ser que era um revolucionário cubano. A pessoa que atendia o tema dos direitos humanos. Era também um revolucionário cubano. A pessoa que atendia tudo. Era como uma espécie de ferramenta de cambio. Era especialista na organização do novo governo. Havia estado cinco anos nos Estados Unidos. Entrenando-se em uma cidade como se governava democráticamente. Também era um companheiro nosso. E assim, bom, os seis teniam uma... O jefe das comunicacionais. O homem da internet. O que ia criar a internet ilegal em todo o país. E demais. Também era um revolucionário cubano. Ou seja, todos os que dirigíamos o projeto. Todos os que teníamos uma participação, de alguma maneira, em um projeto. E o jefe do projeto. Éramos revolucionários cubanos. E quando saem esses capítulos, foi tremendo. Foi um golpe extraordinário, porque se les havia derrubado um projeto no qual haviam investido muitos recursos e muitos dineros. E em Cuba também foi um impacto. Há dentro do país. Enorme. Porque, bom, há muitos anos que não se fazia esse tipo de denúncia. Há uns anos que não se fazia. Que foi uma prática da revolução cubana. Ou seja, um dos objetivos do trabalho de penetração do inimigo. Cosa que também é uma particularidade de Cuba. É denunciar públicamente o que faz o inimigo contra Cuba. Ou seja, colocar ele sobre a mesa. E estava, bom, toda a agressão contra a Venezuela. Quando nós tínhamos preparado venezuelanos também. Para fazer algo similar em Venezuela. Em outros lugares. A bolivianos. Era um plano, não somente cubano. Há uma participação latino-americana. E a denúncia acaba com o projeto. Ou seja, a denúncia põe fim ao projeto. Nunca realmente lograron recrutar a um estudante que fosse um líder real. Que fosse uma pessoa com valores reales para uma acção como esta. Lograram alguns. Se quedaram eles. Nunca chegaram a nenhuma parte. E os que de alguma maneira eram pessoas que tinham algum valor eram revolucionários. Ou seja, trabalhavam para a segurança cubana. Por tanto, o projeto terminou em um rotundo fracaso. Se esfumaçou. E o que aconteceu com vocês? Quer dizer, os contatos todos que vocês tinham? Não houve? Eu saí no último programa. Eu fui uma sorpresa para todos eles. Porque, bom, eu era o jefe. Então, no programa anterior, o penúltimo companheiro que saiu. Que era um veterano médico, cardiólogo, especialista em cirurgia cardiovascular infantil. José Manuel Coyera, grande maestro da logia amazônica cubana, latinoamericana. Era um personagem. Um homem que se reunia no pentágono com os generales. E era parte do projeto. Sai da luz pública. Sai da luz e me presenta a mim. Ou seja, ele me denuncia a mim. Ele diz no programa que Raúl Capote é um inimigo peligroso porque está fazendo isto e isto e isto. Imagina, tuve que irme da universidade. Não, tuve que esconderme. Porque todo mundo começou. Me chamavam da universidade. Minha reitora me chamava. Esto é um traidor. Porque me denunciou públicamente. Até que saí, 4 de abril, desse ano, saí de uma televisão explicando. E aquilo foi tremendo. Me chamaram, incluso, dos Estados Unidos. Resiste, nós vamos te entendermos. Te vamos sacar de aí. Porque eu acho que o grande erro de toda a vida foi não compreender a Revolução Cubana. O professor explicava excelentemente bem. Não vou repetir porque estava mais que claro. Não compreender de que se trata a Revolução Cubana. Não compreender esse espírito que faz que a gente defenda a Revolução Cubana até as últimas consequências. Não entender que é um projeto coletivo. Que não se trata de um governo. Que não se trata de um líder. Que se trata de um processo histórico. Que nasce, como bem disse, dos séculos anteriores. Que se conforma, dos séculos anteriores. Que está no ADN dos cubanos, por dizer, de alguma maneira. E que isso não pode derrotar assim. Ou seja, não há dinheiro no mundo que possa controlar um projeto desse tipo. Não há maneira de fazer isso. E o outro é a grande subestimação. Que se sentem por os latino-americanos. Algo que eu vivi muito de cerca. O desprecio que sentem por nós. Não o podem evitar. Incluso mantendo uma relação de aparente igualdade. Não o podem evitar. Recuerdo uma vez que alguém me disse. Você é espanyol. Eu disse. Não, eu não sou espanyol. Eu sou cubano. E o outro me aclarou. Essa é a categoria de branco mais alta que ele pode dar. Ele não pode dar. Para ele, tu não é branco. Tu, o mais branco que pode ser, é o espanyol. Te ilustra. Que também há uma dose de racismo. Uma dose de menosprecio. De inteligência. A pesar de todos os golpes que estão levados. E toda a quantidade de vezes que hemos vencido os projetos da CIA contra Cuba. Me imagino que neste momento vai haver muitos mais cubanos fazendo o mesmo que estava fazendo eu. Que hoje são considerados enemigos da redução. E estou seguro que em algum momento podem aparecer fazendo uma denuncia similar. E como foi para ti passar esses anos todos considerados como um traidor, digamos assim? Não, realmente é muito difícil. Muito difícil porque, bom, isso te afeta a tua carreira como professor. O teu vínculo com os estudantes, com a família, com os amigos, com tudo. Quando sai a denuncia, me quedo em uma espécie de vazio, um limbo. Porque tu não podes reconstruir esse tecido. Ou seja, já sei que se acabou. Como tu empiezas agora a amar a uma pessoa de 15 anos que foi um amigo teu. E olha a denuncia, a verdade. O mais que pode passar é que te lames para felicitarte. Porque já é essa amistade. Quedou. Então, os inimigos não são meus amigos. E os antigos amigos já tampouco não são. Era muito difícil. Voltar outra vez a unir tudo o que se tenha quedado suelto. Um grande desafio com a família, com os filhos, com todo o mundo. E, bom, foram anos realmente felizes no sentido de saber que está cumplindo uma tarefa como essa. Ou seja, o placer que te produce vencer ao inimigo. Ou seja, o placer que te produce saber que estás evitando uma tragédia. Saber que estás evitando uma acção contra o seu país. Que estás evitando que mora cubano. Porque estamos falando de uma guerra, de invasão. De ter uma acção de sabotagem. De parar uma coisa como essa. E isso te levanta agora e te diz, bom, tenho que seguir. E agora todas claras, então está tudo bem, né? Sim, e depois que se fez público, por supuesto. Muita gente te ajuda, te desperta uma simpatia enorme na gente. E essa experiência que o Raul viveu de anos, que mostra a fibra revolucionária, né? Ela está... E essa experiência que o Raul viveu de anos, né? Plasmada num livro que vai sair agora aqui em português, pela editora Consequência. Inimigo, a guerra da CIA contra a juventude cubana. Então, logo, logo, o livro já está circulando, né? Pode entrar lá na editora e comprar, né? E para conhecer melhor essa experiência. E é realmente um negócio fantástico, né? Da gente ver justamente essa fortaleza cubana, né? Que é defender a revolução até as últimas consequências, né? Campinelli, últimas frases. Na realidade, eu admiro demais o trabalho que o Raul fez. Porque, como ele mesmo disse, quando você é um agente duplo, parte da tua vida, tu perdes em favor do povo. Separações de mulher, de filho, de amigos. Isso não se reconstrói mais. Fica o trabalho excelente, o povo ganha, mas, pessoalmente, se perde muito. Eu aqui também acho que todo esse investimento que se faz na contra-espionagem, tudo isso poderia se fazer na economia. Então, o país tem que dedicar uma parte importante da sua inteligência para se defender. Quando poderia aplicar no desenvolvimento da ciência, do conhecimento, da tecnologia. Mas tem que fazer. E aqui eu quero lembrar Fidel Castro. Ele foi um grande comandante do povo cubano. E ele foi grande porque o povo cubano é grande. E lembro que quando começou a contra-revolução no Escambray, matando estudantes da universidade que alfabetizavam os camponeses, a frase dele foi, no Escambray nós encontramos até uma agulha, se preciso for. E, realmente, se encontraram nos contra-revolucionários, foram julgados e a pena foi estabelecida. Assim, eu devia ter aprendido com esta frase dele, que aqui não tem para vocês. Legal. E a gente vai encerrando esse programa extraordinário, com essa história extraordinária, de um povo extraordinário, que é o povo cubano. Então, a gente deve sempre estar prestando todas as homenagens. São mais de 60 anos bloqueados economicamente. E, ainda assim, quer dizer, a segurança da revolução é essa. É a segurança das pessoas, uma a uma, em cada rua, em cada comunidade. Obrigada, querida, pela participação aqui com a gente. Valdir, obrigada. E a gente volta com mais programa logo, logo. Tá bom? Tchau. Tchau.